Música Hoje nós estamos aqui em Lavras com o senhor Jurandir Inácio da Silva e ele vai contar pra gente aqui um avistamento que aconteceu em janeiro de 1996. Ele viu uma criatura e também depois ele vai contar alguns casos pitorescos aqui que acontecem nessa região do sul de Minas. Então, Jurandir, é um prazer conversar contigo. Conta pra gente aí o que aconteceu naquele janeiro de 1996. Ok, Edson. É um prazer a gente estar aqui nesse momento relatando esses acontecimentos que a gente pode dar continuação. Eu, em janeiro, no dia 1º, tava eu e minha família indo pra São Paulo. Era 5 da manhã. Quando foi ali nas alturas entre Carmbra Cachoeira e 3 frações, eu notei que tava atravessando algum algo na pista. Aí maneirei o meu carro e dei de fronto com uma criatura que não é deste, não é terrestre. Então, ele tinha uns dois cachorros acuando a ele, tipo assim, mordendo, e ele conseguiu atravessar a pista de um lado pro outro e foi, entrou no mato lá, num terreno que já não dava mais visão e nesse momento também eu acabei de passar. E depois daquele acontecimento... Que altura que era essa criatura? Ele deveria... não era alta, era uma altura média. Era mediano, né? Do tamanho de uma criança, um pouco mais? Um pouco mais do que uma criança. Eu te falassem exato, não, mas um metro, metro e meio e por aí. Foi o que deu pra me registrar ali naquele momento. E a configuração dela física, assim, como é que era? Olha, é... Rosto, não dá pra me te falar direitinho. Agora, fisicamente, era... Ele andava em pé, era nos dois pés, né? E não tinha, assim, que eu notasse assim, tipo assim, fosse quatro patas, não. Não era, porque na hora até suspeitei que podia ter sido... Podia ser um bezerro, ficar atravessando, podia ser um cavalo ou podia ser uma pessoa. Mas em nenhuma dessas coisas eu achei o sentido verdadeiro. Então, é assim, eu te garanto que era uma coisa não terreno. E você estava sozinho ou outras pessoas viram contigo essa criatura? Então, aí eu tive, no momento, uma testemunha que era o meu filho. Porque, na realidade, foi quem eu vi, fiquei calado, o meu filho me perguntou. Seu pai, o senhor viu? Sá? Aí eu... Peguei e falei, ó, vi sim. Aí foi onde eu confirmei que eu tinha realmente visto aquilo, né? E a minha esposa estava comigo, mas no momento ela estava entretida com outra coisa, ela não participou da visão, não, sabe? Ela participou do assunto, né? É, da conversa depois, né? É, é. Que ela viu eu com o meu filho conversando, ela também me perguntou o que é, o que foi que vocês viram e tal. Então tinha dois cachorros acuando essa criatura? De dois cachorros para cima, era mais de dois cachorros. Põe aí uns três, quatro cachorros que estavam acuando e tocando ele. Essa criatura que o senhor viu tinha pelos no corpo ou não? Não dava para notar também. Isso aí não deu para me notar porque eu não sei te falar se ela era pele ou pelo, né? Então, deu para me notar, sim, porque eu vi que era estranho, que era diferente. A cabeça era normal, assim como de uma pessoa, ou era um pouco maior? A cabeça não era, assim, normal, porque é onde eu falo para você que eu procurei na hora memorizar se fosse uma pessoa que estava atravessando. Mas era diferente o formato da cabeça e do corpo para a mente um formato diferente. Então ficou entre um ser humano e um animal. Foi muito pouco tempo para eu poder fazer o registro na memória. E aí você seguiu viagem? É, eu segui viagem, fui embora, agordei. Aí depois foi dando os acontecimentos nas fazendas. Toda noite acontecia uma coisa até chegar o dia 20 e eles serem encontrados dentro de Varginha. Entendi, você viviu naquele local, depois passaram-se alguns dias e aí várias fazendas noticiando avistamentos. Conta para a gente alguma fazenda, algum caso, assim, que o senhor ficou sabendo da região. É, tipo assim, teve umas duas fazendas lá que à noite os cachorros coavam demais, cavalo, por exemplo, não ficava quieto, sabe? O bezerro, o bezerro queria sair, porco ficava, tá? Desorientado, aquela coisa. Daí quando chegava na outra semana, passava aí mais uns 5 quilômetros, 10 quilômetros, acontecia em outra fazenda. Dos animais ficarem estranhos. Mas avistamento, assim, de luz, alguma coisa, o pessoal relata alguma coisa desse tipo? Então, algum proprietário chegou a ver alguma coisa à noite. Não, assim, não luz, né? Vinha vulto, né? Andar. Que chegava, vê, viu que um vulto andou ali, passou, entrou no mato, sumia. Aí, quando no outro dia já ia saber, já estava no outro... Então, seria a criatura. Isso. Viu também vulto de criaturas na região. Exatamente. Aí, eu não sei porquê, depois o assunto foi morrendo, 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 né? E eu fiquei com esse relato guardado, hoje que eu estou... Comentando a respeito desse avistamento da criatura. Comentando, dividindo com vocês o assunto. Entendi. E, assim, aqui na região, né, de Lavras, Nepomuceno, você sabe de algum outro caso, de alguma pessoa que tenha visto algum fenômeno diferente aqui? Sim. O... Veja bem, era... Não sei te falar o meio certo, e nem se foi antes dessa visão minha, mas já teve um relato do meu... Dois cunhados meus enviam no carro pela estrada de chão, e o carro dele cortou a ignição dele, o carro apagou, não funcionava mais, e eles tentavam dar partida, não dava partida, quando eles olharam para cima, né, olharam para o céu, aí eles viram dois faróis em frente ao carro dele, iluminando no carro dele. Aí ele pegou, puxou a chave do farol, certo? Porque ele tinha ligado, desligado, não acendia nada. Quando ele puxou, o farol dele acendeu. Ele piscou duas ou três vezes, aquele objeto também piscou para eles duas ou três vezes, saiu e foi embora, eles deram partida no carro, o carro funcionou e eles foram embora. Aí eles foram embora. É. Então, primeiramente, deu a parada do funcionamento do motor, do carro deles, esse objeto jogou um foco de luz, e aí depois que ele recolheu o foco, aí o carro voltou a funcionar e eles prosseguiram. Eles tiveram uma comunicação de luz, né? Bateram, tanto um acendeu luz de um lado, outro do outro, apagaram, apagaram, acenderam, apagaram, acenderam. O objeto foi embora, o carro dele funcionou e ele foi embora. E casos assim em anos anteriores, aqui década de 70, 80, você lembra de algum caso? Então, eu tenho agora de dois mil e... Nós estamos em dois mil e vinte, mais ou menos dois mil e quatorze, a gente estava num rancho aqui, um colega meu comprou uma fazenda aqui perto das águas de fornos, e eu ficava lá nesse rancho lá, e tomando conta lá, que tinha umas vacas e tal, E um dia lá, esse colega meu ficou lá e eu vim pra cidade. Aí naquela noite lá, esse colega meu saiu na varanda à noite e viu uma nave parada, sabe, mais ou menos, segundo ele, uns cinquenta metros de altura da água, e essa nave ficou lá uma meia hora por aí e depois ela foi embora. E ela ficou em cima da água? Em cima da... Mas ele chegou a observar se ela fez alguma coisa diferente? Em cima, eu quero dizer, não apoiado, submerso, não, né? Ela ficou... Sobre? É, sobre a água. E esse objeto fez alguma coisa, observou ele fazendo alguma coisa ou não? Só ficou ali em cima e depois... Não, a única coisa que esse colega meu ficou prestando atenção nela, que ela ficou ali paradinha, paradinha, mas não notou se... Ficou a luz acesa com a luz lá. Só parada ali em cima da água? Uma meia hora, depois foi embora e... E aí desapareceu. E nesse lugar lá já houve relato, inclusive de um jornal da cidade de Campo Belo, eles relataram uma nave lá nesse mesmo lugar, há um... Tipo... nos anos 80, por aí. Certo? No mesmo... É, na mesma área, na mesma região, tipo assim, questão de 2.000 metros, 2.500 metros, certo? Onde aconteceu esse lá de novo. Então, parece assim que esses objetos, periodicamente, voltam a essa região do sul de Minas. Isso. lendas aqui da região, o senhor conhece alguma que poderia estar associada a esses fenômenos luminosos, né? O pessoal mais antigo, às vezes, comentava, né? Lengua de mãe do ouro, bola de fogo, essas coisas. Você conhece algum caso de pessoas? Conhece. Conhece, eu tinha uns 10 anos de idade. A minha mãe e a minha avó, nós estávamos indo de Campo Belo para a roça da minha avó. E lá tem uma serra lá que é chamada Serra do Urubu. Aí, essa Serra do Urubu, desde que eu era criança lá, eu vejo comentário. Mãe de ouro, à tarde, ali, das 5 até 6 horas, a mãe de ouro passava de uma região, vinha até nessa serra, nessa serra ela se escondia ali, né? E um dia estava eu, a minha mãe, a minha avó, descendo pela estrada, a estrada de chão. A minha avó com a minha mãe via a luz. Eles falavam, falavam, mas eu era criança, estava dirigido ali contra o gás, falava, eu olhava, mas eu não conseguia ver, não. Mas a minha avó, a minha mãe relatou essa lá. Que via essa tal da mãe do ouro, né? Que o pessoal chamava da mãe do ouro. E nesse lugar, aconteceu comigo, mais ou menos nessa idade que eu estava, de aparecer um, não sei te explicar, porque na época não tinha uma formação, não tinha uma credidade para poder decidir, né? O que que é. Mas eu estava brincando, lá nós não tinha luz, o fazenda não tinha luz, era escuro. Aí não escurecer, eu estava escondido, nós estava brincando de esconder, eu escondi na palha de arroz. E quando eu abri a palha de arroz para sair, eu vi um ser ali, né? E ele ficou me olhando, me olhando, me olhando, eu peguei e fiquei quieto assim. Depois ele saiu e foi embora correndo. Passou numa cerca, lá fez um barulho. E esse ser como que era? Esse, eu não deu assim, porque na época que eu estou falando, eu não sabia te falar se ele tinha um formato de uma pessoa, de um bicho, de um, sabe? Mas parecido mais com um pulado animal, mas não era um animal, porque no outro dia, eu fui conferir, tinha uma cerca, e eu escutei o barulho de passar naquela cerca. E quando eu cheguei lá na cerca no outro dia, eu fui lá cedinho para ver, eu vou lá ver onde que ele passou, né? Aí fui lá, cheguei lá, a cerca estava perfeitinha, não tinha sinal, não tinha nada. Nada, nada? Não. E se fosse um animal, teria algum vestígio ali? É, eu não vi vestígio nenhum. A não sei se ele pulou, se eu ouviu o barulho dele pular por cima, e caí do outro lado que fez o barulho. Eu peguei, achei que tinha derrubado a cerca lá, né? Mas aí deve ter pulado, que era um muro escravo, a propriedade da minha avó era cercado com um muro escravo. E deixa eu te perguntar, você tinha falado que depois que teve esses avistamentos, algumas fazendas também ficavam ali com os animais reagindo de forma diferente, e que algumas pessoas viram vultos também. Durante essas aparições, naquela época de 96, houve alguma morte de animal estranha em alguma dessas fazendas? Que você olha e fala assim, ah, esse animal morreu, mas não foi um animal predador que matou? Houve, se houve, comentário, né, Gozinho, se eu não me engano, era da época do SBT, aquele negócio do chupacabra que eles têm lá, mas eu não tenho muita afirmação sobre isso não. O que eu vi por aqui, naquela noite, do dia primeiro, na primeira noite, na segunda noite, houve alguma fazenda lá que teve galinha, houve galinha morta, essas coisas. Matou um bicho, chegou, mas não quer de, assim, nada afirma que seria a mesma criatura que eu vi. Certo. Entendeu? Não tem o que associar, mas ocorreram essas mortes. É, ocorreu, morreu galinha, morreu as galinhas, aí entrou aquele povo lá do SBT, disse que era o chupacabra, que não sei o quê, porque aí... É, naquela época tinha muito essa história, né, do chupacabras, e então aqui na região teve alguns casos, mas não dá pra afirmar... Não, não, não dá pra afirmar, não. É, que seria o chupacabras, né? Houve uma outra história nessa... aonde eu vi passar esse ET, né, houve uma nave que um colega meu viu, era mais ou menos três horas da tarde. Ele tava vindo de três corações em sentido Labras, certo? Quando foi, passou... aonde eu vi essa passagem, mais ou menos seis quilômetros, com sentido pra cá, pra Labras, ele viu uma nave, né? Vindo de três corações pra cá. É pela Fernão Dias, né? A nave tava parada. É pela Fernão Dias, né? Pela Fernão Dias. Fernão Dias. E ele viu nessa região também. Faltando uns seis quilômetros, sete quilômetros, pra chegar em Carmo da Cachoeira. Ele viu essa nave lá e... Ele chegou e comentou comigo, sabe? Aí eu peguei e pensei, ó... Aí nessa época, eu peguei e falei, ó, vamos ver se a gente vai lá outra vez pra nós poder ver isso, né? Aí não tivemos oportunidade, também ele não viu mais. Eu queria agradecer muito pelo seu depoimento. Você tá colaborando aí com a pesquisa que a gente tá realizando aqui no Sul de Minas. Eu trouxe uma revista, que eu sou co-editor dessa revista, OVNI Pesquisa. Trouxe de presente pra você. Ela aborda esses assuntos ufológicos de forma séria aí. Então, espero que você goste daquela coisa. A gente vai ficar aqui pela região. Tem o Allen, nosso amigo aqui também, de Lavras, né? Que pode estar também recebendo algum tipo de depoimento. Então, se o senhor souber de outras pessoas que viram aqui esses casos, né? Esses avistamentos, passa pra gente aqui que a gente volta na região pra estar entrevistando essas pessoas. Tá certo. Então, queria agradecer muitíssimo aí. Ok, obrigado pelo contato. E a gente, eu já até, inclusive, já falei com o Allen, que a gente vai fazer umas pesquisas juntos. Eu vou levar nos lugares que já aconteceu, das aparições. E tem um, a Lau de Santo Antônio do Amparo, né? Que eu te falei, né? Da nave, porque o colega meu, ele é o retireiro e foi. E a nave em cima dele até ainda havia se aquecer, ó. Aconteceu esse caso aqui. O Gozinho tá aqui, ó. O objeto jogou um foco de luz. De moto, ele tava na moto e o objeto foi seguindo ele até ele chegar debaixo de uma figueira e jogou a moto debaixo da figueira e escondeu debaixo da figueira. Essa nave ficou em cima da figueira há mais de dez minutos. Ela mudava de posição, ia pra um lado e ia pro outro, ia pra um lado e ia pro outro. Aí o dia começou a calear, ela foi embora. E tem esse relato também. Esse já foi em Santo Antônio do Amparo. Santo Antônio do Amparo, que é aqui próximo também. É próximo. Dessa região. Então, mais uma vez aí, obrigado. Você vê aí, pessoal. A região é riquíssima de casos aqui ufológicos. Seu Jurandir aqui, né? Um posto de conhecimento desses casos. Muitas pessoas vêm procurar ele pra relatar esses casos. Então, é bem interessante. Sul de Minas é um hotspot.